Música 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 Lá Luca Pega Luca, pega Luca Segura Luca Segura Luca, segura Ô caba macho Ô caba macho Eita Luca, soltou rapaz Eu tava sem coisado, e ando lá Eu peguei o clã, até que eu não sou muito bom não Bota as botas ali, pega o bezerro Ei Ei, bota as botas ali Pega o bezerro Bora Vai botar as botas Vai botar as botas Bota as botas lá Pega o bezerro Vou mostrar que você só não Você não assanhou Vou mostrar que você só não Que você só não Fez assanhar Isso ai gente Seu canal Meu sertão, minha terra Vamos lá E ai Luca Oi E ai Topou o desafio mesmo? Vamos ver se vai de trabalho pra pegar né Vai de trabalho pra pegar? Vamos ver né Mas sozinho Alguém tem que passar o pano né Cadê Carlinho pra passar o pano? Agora ali não é bom não É bom lá perto da cerca ali Agora ali não é bom não É bom lá perto da cerca ali Vai lá Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura 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 Que máfio da máfio Eita Segura Essa coisa Vamos nos rebotar Vai embora Isso aí é pra cima Pra cima Aí Ele ficou mamar perto do bavar Cai em uma mão não Não tem como tá não com o dedo aí, não tem como não. Deixa eu ver se eu pego aqui embaixo. Vem aí. Vai. Aê. Vai. Ficou no mundo, tá? Cuide que eu já tava fracando sem ela. Paciência. E aí? É assim mesmo? É. Acho que tá... É assim mesmo? Tu acha que... Tá segura? Rapaz, Luca. Você acaba macho mesmo, viu? Não pega assim, sabe? Pega o boi sozinho. Pega o boi sozinho. Pega o boi sozinho. Pega o boi sozinho. Tá bom, olha. Ele bota pra descer. Tá começando a dar credibilidade. A bezerra é grande, né? Pega, mas... Pega, mas... Pega, mas... O pessoal tem que passar o pano e o cara pegar. Ficar sozinho, o cara se machucou. É. É. Não, tem ação do menino pra me ajudar, porque... Tem ação do carro. Mantou a roça no pescoço dele, a roça por cima dela no rozinho. É. Pra cansar, né? Sim. Foi.